Oi, oi, gente! Hoje eu vim aqui com um vlog muito massa pra vocês. Vou colocar um piercing e vou gravar tudo aqui pra vocês verem. Agora eu tô esperando o Gabriel, que vai furar junto comigo. E aí, quando ele chegar, eu gravo a gente indo lá. E vou furar aqui na metamorfose, que fica no Conjunto Nacional. Minha gente, tô com medo. Mas aí dá tudo certo. Já fizemos nosso pagamento, assinamos aqui, que a gente pode furar. Somos maiores de idade, a gente pode furar. Maiores, posso furar o que eu quiser, vou furar mesmo. Dá pra mostrar a joia? Você mostrou? Mostrei aqui. Olha a grossura desse negócio. Gente, isso daqui dá pra botar a... Olha o Roll, tô bem aqui, de tão grande. Dá mesmo, meu Deus, eu vou morrer. Ai, Senhor, olha a fila, muito grande. Só nós dois e a sua fila. Fura, moça, fura o seu pierce também. Escolha o seu pierce, moça, vê se te dou com a gente. Quem sabe onde dói? A cartilagem. Ah, é verdade, todo mundo fala que dói. Minha cartilagem foi tranquila. Essa daqui? Foi tranquila. Nossa, a minha é muito boa. Sério, a minha foi tranquila. Essa daqui foi tranquila. Ai, Gabriel, se a tua cicatrizar e a minha não, eu vou ficar com raiva. A minha cicatrização é boa, geralmente. A gente vai fazer aqui, ó. Do conche. Do conche. Ele é grandão, assim. Isso. Meu Deus, vai doer. Vai doer um pouco. Não vai doer. Vamos colocar pensamento positivo aqui. Coloca muito pensamento. Pega o pensamento positivo. Aqui. É, não, né? Gente, a gente já entrou aqui. Só tô nervosa. Só tô nervosa. Gente, nós dois somos pra juntos. Vamos lá. Ela tá suando aqui. Meu Deus. Qual a sua própria? É isso. Qual a? É isso. O que é que o Pacho não ouve que a tela? A moça dói? A moça dói. É rápido. Deixa eu pensar agora que eu tenho certeza. Eu não tenho certeza que é rápido, se dói. É, eu vou saber se a marca tá bom. Aqui, ó. Você quer mais em cima, mais embaixo? Não. Aí é o comando. É. Então, olha, você vem mais aqui. Aí vai acabar. Acabou aí? Deixa eu ver. Tá. Ah, meu Deus, tá? Sim. Atravessa isso aqui tudo? Sim. Não é só essa partezinha aqui, não? Foi, né? Tem. Eu achava que era só essa partezinha aqui, mas pega essa parte grossa? É, aqui, meu bem. Ah! Vai lá pra trás. Ai! Então tá. O que foi? O que você descobriu agora? Não, é porque ela parece que pega um pouco e que não pega só a parte fina. Ai, tá cada vez piorando. Tá cada vez ficando pior. Eu não tô entendendo nada. Mas eu vou furar. Tá, gente. Tá, gente. Ah, eu não devia estar tudo isso. Ai, ai, ai. Só ardeu um pouco, eu acho. Eita. Jesus Cristo. Ave Maria. Esse cabelo atrapalhando. Já furamos. É a pior parte mesmo. Ai. Furamos. Nossa. Você vai ocupar três vezes ao dia com sorfus e óleo com óleo com certeza e em seguida passar o esprete sétimo, tá? Tá. Evita dormir desse lado, evita com dor, droga, desesperar, 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 descarte o aqui. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr tudo. Tá. E virar pra... E virar pra... E virar pra... Certinho. Certinho. Vamos para o meu. Ai, ficou lindo. Doido. Olha só. Muito obrigada Por ser aguentada Gente aqui Ai, fica lindo Missão concluída Gente, olha aqui Vou mandar o Gabriel filmar Olha meninas Assim que ficou Mostra atrás Um pouquinho vermelho Ai meninas E é isso, terminamos aqui mais um furo Do pixel Não doeu Só ardeu, né amigo? Só ardeu Mas agora já não estou assistindo nada Acho que está meio dormente Mas gostei Agora só esperar se catrizar para trocar a joia Porque esse que está muito grande Vai dar o de bolso Até o próximo vlog E bom